Agora vamos chamar, ele vem chegando com a informação, Moisés Tuker, mudando de assunto, vamos lá para o Parque Vila Germânica. Tem o Oktoberfest hoje à noite em Blumenau, inclusive, é a primeira terça de outubro. Como assim a primeira terça? Qual a importância da terça-feira? É que hoje ninguém paga. A novidade desse ano é que a terça-feira também é gratuita a entrada ali no Parque Vila Germânica. Quer dizer que hoje, então, já que não paga a entrada, você pode pagar um sope, né, Moisés Tuker? Boa tarde mais uma vez aí. Só se for sem álcool, Rodrigo, aí eu pago um sope sem álcool para você, né, até porque a gente está trabalhando. Não, brincadeira, vamos falar de festa, vamos mudar o clima aqui na tela da NDTV Record TV, porque agora, terça-feira, a primeira terça-feira, engraçado a gente falar isso, né, mas é a primeira terça-feira de Oktoberfest aqui em Blumenau, a 38ª edição. Nesse momento, quase mil pessoas aqui no Parque Vila Germânica e o som já está tomando conta aqui do ambiente. Aqui é o nosso lado, secretário de Turismo e Lazer aqui de Blumenau, presidente do Parque Vila Germânica, Marcelo Groel. Secretário, boa notícia, a chuva deu uma trégua, vai parar, vai diminuir. A gente já tem essa informação, inclusive, da Defesa Civil. A festa continua, terça-feira, grande novidade, é que hoje é a primeira terça-feira, sem pagar também aqui no Oktober. Boa tarde. Continua mais forte do que nunca a Oktoberfest, primeira terça totalmente gratuita, lembrando que a Oktober hoje vai até meia-noite, a praça de alimentação até uma hora da manhã. A gente espera que as pessoas aproveitem essa nova atração, vamos dizer assim, da Oktober, que é, além da segunda, agora a terça livre também. Fazer um balanço, secretário, até porque, mesmo com a grande quantidade de chuva, praticamente ninguém esperava o grande público de sábado, por exemplo, mais de 50 mil pessoas aqui só no sábado, foi um final de semana de muita gente aqui no Parque Vila Germânica. É, muita gente, foi surpreendente, né, hoje nós temos mais de 150 mil pessoas que já passaram pelo Parque Vila Germânica na Oktoberfest, nesses seis primeiros dias de Oktoberfest. É um número espetacular, sábado, mais de 50 mil pessoas, o desfile acontecendo, lembrando também que amanhã, a partir de 19h30, também temos o desfile, a chuva está passando, amanhã nós vamos ter um dia bom, a gente espera receber todos aqui no Parque, de braços abertos, para a gente celebrar mais uma Oktoberfest. Verdade, secretário, muito trabalho, mas claro, Oktoberfest é isso, é sinônimo de superação, foi criada para isso e vai acontecer, e está acontecendo, tenho certeza, perdão, que vai ser uma das melhores festas de Blumenau. Não, eu não tenho dúvida, eu acho que a Oktober, a própria história dela, de superação, lá dos anos 83, 84, nos levou até hoje aqui, e 38 anos depois, aqui quase 40 agora, em função, enfim, nós estamos aí muito contentes, muito satisfeitos com os resultados alcançados até agora, com o público que veio para o Parque Vila Germânica, não tenho dúvida, que esses próximos dias, até dia 29, lembrando também que a Oktober vai até dia 29 de outubro, que não tenho dúvida nenhuma, vai ser um grande sucesso, e a gente espera receber todos aqui. Obrigado, secretário, pelas informações, boa festa para todos nós, né? Então, ó, a programação hoje tem bandas Montanari, tem a banda do Caneco, com certeza, muita programação aqui nos setores do Parque Vila Germânica, e o pessoal já está começando a se aquecer ali no palco, aqui na Praça de Alimentação, claro, para fazer, né, a alegria do povo que está visitando aqui. Olha, do almoço, né, Rodrigo? Olha, estou até pensando naquela tua oportunidade, tua ideia de oferecer um choppinho, até porque você viu que a minha garganta secou aqui no meio da transmissão, né? Dei uma tossida, mas é assim mesmo, ao vivo acontece. E, ó, o pessoal está chegando aqui, né, o pessoal curtindo aí, já tem famílias. Agora é muito bom, né, terça-feira é de graça e essa hora realmente chegam as famílias aqui. Vamos ver, vamos ver de onde que é aquele povo aqui, ó, mesa cheia, vamos ver se o pessoal é aqui de Blumenau, será que é aqui de Blumenau? Vamos lá, ao vivo aqui para o balanço geral, vocês são aqui da cidade de Blumenau? Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, não deve ser a primeira vez no outubro? Não, já viemos várias vezes. Gostam da festa? Adoramos. Qual que é a programação para hoje, vão ficar o dia inteiro? Nós ficaremos até as 17 horas. Até as 17 horas. Estou vendo que a batata recheada aí é o prato escolhido por todo mundo. É, o carro-chefe. Água na boca, né? É. Como é que é teu nome? Lenir. Lenir, obrigado pela participação, boa festa para vocês, tá bom? Obrigada. Colegas, todas nós viemos para prestigiar esse momento aqui. É isso aí, Oktoberfest, sinônimo de superação e muita festa, muita animação. Isso mesmo. Superação é a palavra certa, né? Depois de tantas intempéries, né? Que surgiram ali. Valeu, obrigado. Bom, bom almoço. Não, já estão na sobremesa, né? O choppinho, com certeza, geladinho, faz parte dessa festa. Já almoçaram aquela batata recheada e agora indo para a sobremesa. Esse é o clima aqui, viu, Rodrigo? Esse é o clima e, com certeza, hoje aí, já quase mil pessoas aqui no Parque de Vila Germânica, terça-feira de graça e amanhã tem o tradicional desfile na rua 15 de novembro. Volto com você aí no estúdio.